Mas minha vida não é essa, é igual a sua É uma realidade bem diferente da realidade da rua Abraço pros boy do Morumbi, Alphaville Jardim, Jardim Europa, Granja Viana, Itaim Bibi Só a parte nobre do Tatuapé, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia Pra playboyzado do Brasil inteiro Já é Comigo é diferente do que cê tá acostumado Ouvi só de favela e da vida de uns coitado Que enganaram a polícia e assaltaram nós playboy Eu odeio esses papos, Zona Leste Motoboy Isso pra mim tá longe da minha realidade Eu nunca entrei em favela em mais de 20 anos de idade Eu entrei foi na Daslu, na Lotus e na Pachá Com a minha prata no pescoço e a minha Polo Sérgio K Me desculpa meu amigo se eu não cresci nas ruas Ao contrário de você, eu cresci foi nas peruas Cheiro que exportei de ii e até pageiro Vivendo como suíço, mas não Eu sou brasileiro, tisper de suísque Cheio de flash power, já deu mais de 5 horas Olhei no meu tag power, vamos embora Chamamos brother, nós tamo sempre unido Vou pra galeria dos pães na rua, Estados Unidos E depois de laricar, mesmo assim eu não me canso Turmo no meu travesseiro, feito de pena de ganso E começo a pensar no que eu vou fazer outro dia Vou sair pra cobalada, vou ligar pra covadia Pode ser a Janaína, Beatriz e até a Meire Já peguei até balconista, a Hagendaz da Oscar Freire Mesmo pegando mina de todas as classes Eu me espelho, é no Doda, que pegou a Tinonacis Esse não vai precisar, preocupar com a sua conta É só saber pô ela em cima e fala bem baixinho Toda mina quer se sentir, princesita mencadela E pra fazer isso direito, uso o estilo balela Ah, é bom assim, enquanto eu fumo a vela Vai dançando até o chão, pro som do rua dela Te vi cantando ali, quero te conhecer Meu nome é Daniel e eu pino por você Ô Piaí, pode vir aqui querida Vamos pro meu AP, me encontra na saída 23 chamadas perdidas no celular Tava fazendo supino e não podia parar Vindo estrela 5 mil, pra ouvir minhas mensagens Tem muito recado sério, mas também muita bobagem Tipo esse de um amigo, que tava com pressa Me chamando pra uma festa, mas logo vi que não presta E aí, meu brother, tudo bom, tudo certinho Então vai rolar uma balada ali no Itaís Só que as gata de biquíni, uma piscina no jardim E gastou se vindo até temak de salmão skin Ah, meu brother, valeu sua intenção Mas só vou embalado agora se for pra televisão Festa de desconhecido, não quero que cê me chame Só se for pra ver depois no Amaurijo ou no Rame Eu não vou atrás de balada, nem de flyer, nem de folder Quando eu quero saque, ligo direto pro promoter No meu ciclo de amizade, não tem pobre nem história Só o Álvaro Garnelho e o apresentador João Dória Sempre me pegam lá em casa, ou de carro ou de jeep E vamos com o Liegette lá pra costa do Saurí Eu pode ser a grã dos reis e a natureza, as araras Eu só não aguento mais aquele castelo de caras O difícil é viajar, sinto saudades pra carai Dos meus cachorros Pug, o Clovis e o Bornine Enquanto eu volto tão ali com aquelas carinhas inchadas Me esperando chegar com sua picanha maturada Te vi cantando ali, quero te conhecer Meu nome é Daniel e eu piro por você Um abraço especial pros meus brothers Ricardo Mansur, João Paulo Diniz Constantino Júnior que disponibilizou os jatos Família Setúbal, família Matarazzo, família Safa Antônio Emílio, meu padrinho Tamo junto no fim do ano Valeu